Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje vamos falar sobre uma polêmica envolvendo o treinador Fernando Diniz o time do Fluminense segunda-feira estava bem tranquila, apesar da derrota do Fluminense hoje não teria treino, porque os jogadores jogaram no domingo, voltaram de São Paulo vai ter um treino apenas hoje, na terça-feira e quarta-feira a gente tem jogo contra o Goiás mas antes de mais, Renan Crepe, isso ajuda se você não é inscrito no canal, ainda se inscreve, dá essa mão pra gente se você gostou do nosso vídeo, compartilha nos grupos tricolores compartilha com os amigos tricolores e ajude falando de Flu chegar cada vez mais longe e alcançar mais inscritos agora sem mais de novo, bora pro vídeo de hoje a polêmica que rolou nas redes sociais nesta segunda-feira trata-se do papai Joel, o Joel Santana fazendo críticas ao Fernando Diniz o Joel Santana grava um vídeo, seu canal no Youtube agora ele tem um canal também aqui no Youtube onde ele fala pro Fernando Diniz não inventar porque senão vai perder a Copa Libertadores pro Boca porque realmente, a forma que o Fluminense terminou o jogo de domingo era um bando ali em campo tinha um monte de jogada de ataque tinha uma organização tática então, a crítica do Joel Santana foi em torno dessa formatação de jogo do Fernando Diniz pro final da partida e o time do Bragantino, um time bem organizadinho ele taticamente conseguiu revencer o jogo por 1x0 e o Fluminense acabou tendo mais uma derrota a campanha do Fluminense fora de casa que é uma campanha muito ruim o Fluminense não deve ter nem 20% 30% de aproveitamento nos resultados de Fluminense e o Joel Santana criticou dessa forma claro o sinal de leste precisa ser ligado como eu falei no vídeo de ontem começa a perder o sinal de leste precisa ficar ligado as vitórias em campeonato brasileiro servem para dar moral pro jogo contra o Boca pra chegar bem contra o jogo contra o Boca o Diniz também, claro antes tinha alguns desfalques e tal mas o Diniz também precisa começar a pensar como vai ser o time contra o Boca como vai ser a postura desse time ele sabe que o time do Fluminense precisa estar preparado psicologicamente porque o time do Boca vai ser um time que vai ligar pra catimbar os jogos do Boca quem acompanha dois e libertadores Copa da Argentina campeonato argentino é um time que quando é jogo de mata-mata tenta catimbar o jogo tenta amarrando o jogo pra levar pros pênaltos porque o goleiro deles nos pênaltos é muito bom então essa que vai ser a tática do Boca o Fluminense não pode perder a cabeça igual perdeu, por exemplo, contra o Corinthians cometei perante o Bobo cometei contra o Bragantino e o Fluminense está preparado pra todos os cenários mas principalmente cabeça fria ter tranquilidade pra jogar então vamos ver como que vai ser achei a crítica do João Santana válida tem um momento oportuno ali também pra ele dar a parecida porque o João Santana já foi campeão no Fluminense ganhou o campeonato cadroca no Fluminense a Copa do Brasil 2007 o início do trabalho depois que saiu quem saiu? saiu o treinador ele entrou ali, assumiu pra fazer essa transiçãozinha ali então ele estava ali no início do trabalho então isso tudo vai contribuindo pensei o Guzmão e saiu pensei o Guzmão e saiu ele entrou ali na Copa do Brasil 2007 então isso vai contribuindo até pro canal do outro dele também ganhar uma repercussão porque o Diniz hoje é um dos assuntos do momento falando também um pouquinho de Diniz eu queria saber de você você acredita você gostaria eu estou ouvindo muitas críticas pro Diniz que o Diniz ganhasse a Libertadores pelo Fluminense e depois seguisse seu rumo deixa aqui nos comentários qual que é a minha visão dessa situação do Fernando Diniz o Fernando Diniz ele tem ali suas mãos ali a seção brasileira mas eu acho que hoje eu acredito muito mais no acerto do Carlo Antielotti depois que ele foi receber na Itália e os caras acabaram entregando que ele tem um acerto com a CBF o Diniz se ele não ficar no Fluminense provavelmente ele vai ser um dos auxiliares do Antielotti ou vai comandar a seleção sub-23 mas a minha preocupação é se o Diniz sai do Fluminense quem que a gente vai trazer pro lugar dele porque se o time não tá bem tá sendo um bando as vezes coisas que ele tá inventando mas pô ele tá na final da Libertadores foi campeão carioca e já tem a outra outra hora fazer um bom campeonato brasileiro agora que caiu bastante então essa é uma preocupação também que me bate por amar o trabalho de Diniz acho que se dá muito por causa dos resultados que ele vai alcançando as vezes a gente passa uma raiva certa raiva com ele mas ele meio que consegue extrair o melhor dos jogadores ainda então eu queria só deixar seus comentários em caso de Diniz sai do Fluminense qual o nome você gostaria de ver no Fluminense? e pra até fechando esse vídeo vamos falar também de André hoje essa é uma matéria ontem essa é uma matéria falando do André que o André é muito trabalhado por dois grandes ingleses um é o Liverpool que já fez propósito pelo André em agosto e o outro é o Arsson e isso começa a reforçar qual a ideia? que dificilmente o André implaca 2024 no Fluminense após a Libertadores provavelmente eu tenho pra mim que o André já deve até estar negociado com algum time aí já deve ter algo muito próximo e eu acho que esse time é o Liverpool porque o Liverpool foi um time que veio atrás dele com a investida maior o Arsson também é um time que a gente olha assim a filosofia do jogo do Arsson tem jogadores jovens como é o caso do Gabriel Martinelli até o próprio Gabriel Jesus que não tem uma idade tão avançada o Odegaard é um time que tem um estilo de jogo de rapidez de transição rápida e que vem fazendo na última primeira lei que perdeu um título que ninguém esperava mas vem pra temporada também eu vi o jogo deles no sábado tava perdendo a verdadeira pro Chelsea foi lá buscar o empate e o Liverpool é um time mais pronto buscando se rejuvelhecer trazendo alguns jogadores jovens depois daquela série dourada ali que eles ligaram o Champions ligaram o campeonato inglês eles precisam se reestruturar perderam alguns jogadores como foi o caso do Rennes são Fabinho alguns caras que eram consagrados e o André poderia chegar pra suprir essa ausência dos meios campistas ali hoje eu acredito que o André deve ter algo muito mais encaminhado com o Liverpool do que com o Arsenal mas o mercado é dinâmico a gente não sabe mas uma coisa fica certa na minha mente o André não implaca 2024 no Fluminense de forma alguma e provavelmente o caminho dele deve ser Inglaterra jogar num dos gigantes e o André tem futebol pra isso merece também um grande jogador trabalhando um cara que vem se dedicando muito no Fluminense ficou no Fluminense com a eminência de ser campeão da Libertadores e a gente também fica na expectativa Fluminense campeão da Libertadores então tomara que o Diniz ouça um pouquinho dos conselhos do João Santana que o time do Fluminense consiga ter essas duas semanas de preparação muito boa consiga estar bem preparado pra que a gente não tenha nenhuma surpresa no dia 4 de novembro então pessoal seu vídeo hoje se você gostou deixa seu like se inscreve no canal compartilha esse vídeo com todos os seus amigos tricolores ajude falando de futebol já cada vez mais longe alcançar mais inscritos lembrando a nossa meta vai ter 4 mil inscritos se você se inscrever falta menos 1 salvações tricolores vitória fluminense e até a próxima e até a próxima